Olá, professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês, a gente volta com redação, bom? E para a nossa acolhida de hoje, eu escolhi para vocês uma poesia, saudade, né, de recitar a poesia para vocês. E essa poesia, ela é intitulada Poema da Vida, que diz assim, A vida é um poema, onde todos que por ela passam, escrevem suas rimas, um pouquinho de si. Através deste poema, lindo que aprendemos, com quem por ela passou, tudo que fomos. Tudo que somos, muito mais do que eu sou. E o relógio do tempo agirá para frente, nos dá a certeza dos ponteiros. Sem parar, sempre certinhos caminhando, jamais voltarão ao minuto que passou. Natal, 5 de abril de 2020, Darquinha, Rodrigues e o Grande do Norte. Então, é com esta poesia que eu inicio a videoaula de hoje. E agora a gente vai para a indicação da nossa agenda. Nós temos aí a correção do PDF e a mentira. E vamos fazer a indicação do próximo PDF. Então, vamos à leitura do texto. Acompanha aí comigo. A mentira. João chegou em casa, cansado, disse para a mulher. Maria, que queria tomar um banho e jantar ir direto para a cama. Maria lembrou a João que naquela noite eles tinham ficado de jantar na casa de Pedro e Luísa. João deu um tapa na testa. Disse um palavrão e declarou que de maneira nenhuma não iria jantar na casa de ninguém. Maria disse que o jantar estava marcado há uma semana. E seria uma falta de consideração com Pedro e Luísa, que afinal eram seus amigos. Luísa, deixar de ir. João reafirmou que não ia. Encarregou Maria de telefonar para Luísa e dar uma desculpa qualquer. Que marcasse o jantar para a noite seguinte. Maria telefonou para Luísa e disse que João chegava em casa muito abatido. Até com um pouco de febre. Que ela achava melhor não tirá-la de casa naquela noite. Luísa disse que era uma pena. Que tinha preparado uma banquete de viol, que era uma beleza. Mas que tudo bem. Importante é a saúde e é bom não facilitar. Marcaram o jantar para a noite seguinte, se João estivesse melhor. João tomou banho, jantou e foi deitar. Maria ficou na sala vendo televisão. Ali pelas nove, bateram na porta do quarto. João, que ainda não dormia, deu um gemido. Maria, que já estava de camisola, entrou no quarto para pegar seu hobby de chambre. João sugeriu que ela não abrisse a porta. Naquela hora, só podia ser um chato. Ele teria que sair da cama. Que deixasse bater. Maria concordou. Não abriu a porta. Meia hora depois, tocou o telefone. Acordando João, Maria atendeu. Era Luísa querendo saber o que tinha acontecido. Por que? Perguntou Maria. Nós estivemos aí há pouco. Batemos, batemos e ninguém atendeu. Vocês estiveram aqui? Para saber como estava o João. Pedro disse que andou sentindo a mesma coisa há alguns dias. E queria dar umas dicas. O que houve? Nem te conto, contou Maria. Passou pensando rapidamente. O João deu uma piorada. Tentei chamar o médico e não consegui. Tivemos que ir ao hospital. O que? Então é grave. A febre aumentou. Ele comentou a sentir dores no corpo. Apareceram pintas vermelhas no rosto. Sugeriu o João. Que agora estava ao lado do telefone. Apreensivo. Estava com o rosto coberto de pintas vermelhas. Meu Deus. Ele já teve saranto, catapora, essas coisas. Já. O médico deu os remédios. Ele está na cama. Vamos já para aí. Espere. Mas Luísa já tinha desligado. João e Maria se entreolharam. E agora? Não podiam receber Pedro e Luísa. Como explicar a ausência das pintas vermelhas? Podemos dizer que o remédio deu foi milagroso. Que eu estou bom. Que podemos até sair para jantar. Disse o João. Já com remorso. Eles iam desconfiar. Acho que já estão desconfiados. É por isso que vem para cá. A Luísa não acredita em nenhuma palavra que eu disse. Decidiram pagar todas as duas apartamentos e botar um bilhete na porta. João ditou o bilhete para Maria escrever. João piorou subidamente. O médico achou melhor interná-lo. Telefonaremos o hospital. Eles são capazes de ir ao hospital. A nossa procura. Mas não vão saber que o hospital é. Telefonaram para todos. Eu sei. A Luísa nunca nos perdoará. Então, bota aí. João piorou subitamente. O médico achou melhor interná-lo na sua clínica particular. O telefone de lá é 236668. Mas esse é o telefone do seu escritório. Exato. Teremos para lá e esperaremos o telefonema deles. Mas até que a gente chegue ao seu escritório, vamos embora. Deixaram o bilhete preso na porta. Apertaram o botão do elevador. O elevador já estava subindo. Eram eles. Pela escada. Depressa. O carro de Pedro estava barrando a saída da garagem do edifício. Não podia usar o carro. Demoraram para conseguir um táxi. Quando chegaram ao escritório de João, quem perdeu mais tempo, explicando ao porteiro a sua presença ali no meio da noite, o telefone já estava tocando. Maria apertou o nariz para disfarçar a voz e atendeu. Clínica rochedo. Rochedo espantou-se João, que se atirara ofegante na poltrona. Um momentinho, por favor, disse Maria. Tapou o fone e disse para João que era Luísa. E mulherzinha. O que a gente faz para preservar a amizade? E não passar por mentiroso. Maria voltou ao telefone. O seu João está no quarto 17, mas não pode receber visita. Se for senhora, um momentinho, por favor. Maria tapou o fone outra vez. Ela quer falar comigo. Atendeu com a sua voz normal. Alô, Luísa. Pois é, estamos aqui. Ninguém sabe o que é. Está com pintas vermelhas por todo o corpo. E as unhas estão ficando azuis. O quê? Não, Luísa. Você já precisa vir para cá. Isso que é contagioso. Os rojão, que com a cabeça tirada para trás, preparava-se para retornar ao sono na poltrona. É contagioso. Nem eu posso chegar perto dele. Aliás, eles vão evacuar toda a clínica e colocar barreiras em todas as operas. Estou desconfiando que é um vírus africano. Ok? Luísa Fernanda Veresco. Fecha de Crianças, São Paulo, Editora Árgica 2000, página 77. Então, feita a leitura do texto, tiradas as suas próprias conclusões, vamos agora à correção. Então, vamos lá. Primeira questão. O texto lida é uma crônica de humor e, como tal, apresenta os elementos básicos do gênero. Crônica. Justifique sua resposta com elementos do texto. A crônica lida apresenta o número amplo ou reduzido de personagens? Número reduzido, né? Nós temos aí quatro personagens. O tempo e espaço em que ocorrem as ações são amplos ou restritos? São restritos o apartamento de Pedro e Maria e depois o escritório de Pedro. As crônicas, geralmente, nascem da observação do cronista sobre fatos comuns do cotidiano e comportamento do ser humano na vida e sociedade. Na crônica lida, o conflito da narrativa é apresentado logo no início. Ah, qual é o conflito? Pedro chega cansado do trabalho e não quer ir ao jantar, que ele e a esposa tinham combinado com amigos. Qual é a saída mais fácil que João e Maria encontram para resolver esse problema? Contaram a mentira para não irem ao jantar. Ao apresentar o conflito, o narrador também mostra os sentimentos e os pontos de vista dos personagens. Ah, que argumentos Maria apresenta ao marido, tentando convencê-lo a ir ao encontro? O jantar está marcado havia uma semana. Seria falta de consideração com os amigos. Faltar ao encontro. Os amigos tinham preparado um prato especial para os convidados. Levante hipótese. Por que Maria cedeu a decisão de João, entre tantas outras possibilidades que vocês podem ter dado, para não criar atrito com o marido, talvez por achar que não era tão grave e faltar um jantar? Normalmente, a mentira é mal vista pela maioria das pessoas, porque tem implicações morais e éticas negativas. Por que João e Maria preferem mentir a contar a verdade aos amigos? Porque talvez os amigos ficarem magoados e eles não compreendessem ou rompessem a amizade com eles. Esse tipo de comportamento é comum na vida social? Se sim, levante hipótese. Por que as pessoas mentem? Cite exemplo de situações em que as mentiras normalmente acontecem. Sim, é comum, as pessoas mentem para manter as aparências ou para manter um bom relacionamento umas com as outras. As pequenas mentiras ocorrem quando elas precisam justificar, por exemplo, atraso ou falta de emprego, cancelamento de uma consulta ou de um serviço. A existência dos amigos pode ser vista como um gesto de amizade? Em princípio, sim, a não ser que o casal, por razões que o texto não revele e para as quais não oferece pistas, quisesse comprovar a eventual mentira de João e Maria. Observe a seguir um conjunto de mentiras ditas por João e Maria para não jantar. Desconfie-se que é um vírus africano. João piora-se dubitamente e é internado ao hospital. João chega do trabalho abatido e com febre. Aparece pintas vermelhas no rosto. É contagioso, vão evacuar a clínica para colocar barreiras às ruas. Sugem pintas vermelhas por todo o corpo e as unhas ficam azuis. A febre aumenta, surge dores no corpo. Então, vamos enumerar. Aí fica 7, 4, 1, 3, 6, 5 e 2. Repetindo, 7, 4, 1, 3, 6, 5 e 2. Levando em conta a sequência dessas desculpas, respondo o que ocorre. A cada nova desculpa que João e Maria dão aos amigos, as mentiras vão ficando cada vez maiores e mais graves. Uma vez que uma mentira leva a outra, chegando a uma situação absurda e incoerente. Que efeito de sentido esse processo contínuo de mentiras confere a narrativa, justifique sua resposta. Esse processo provoca o humor, que é o objetivo principal da crônica. Releio 3. Identifique a voz de Maria no fragmento. Que mulherzinha? O que a gente faz para preservar uma amizade? O que expressa o diminutivo da palavra mulherzinha no contexto? Expressa com impaciência e desprezo por parte da Maria em relação à insistência da amiga. Maria diz o que a gente faz para preservar uma amizade e não passar por mentiroso. O comentário dela revela certa confusão de valores e perspectivas em relação ao seu papel na situação criada. Por quê? Porque Maria se coloca como vítima da situação e não como uma das responsáveis por ela. Observe que os nomes das personagens da história João e Maria e Pedro e Luísa são comuns no Brasil. Considerando esse dado, levando hipóteses. Quem eles podem representar na sociedade? Eles podem representar todas as pessoas que, já que pequenas mentiras são contadas por todos na vida social. As crônicas de humor, assim como as anedotas, normalmente se encaminham para um final inesperado, que provoca humor. O texto lida é uma típica crônica de humor, mas além de cumprir o papel de divertir, a crônica lida também pode ser vista como um texto que leva à reflexão e à crítica? Justifique sua resposta. Sim, pois mostra como as relações humanas e sociais, às vezes, são pouco verdadeiras. E se amoldam a conveniências e aparências. Bom, então, nesse caso, né, a gente sempre opta por falar a verdade, se for amigo mesmo vai entender, se chatear depois volta ao normal, mas evitar a mentira, né, mentira não nos leva a nada. Um abraço carinhoso, até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Um abraço carinhoso, até a nossa próxima videoaula.